Muito boa tarde a todos. Apenas para deixar claro o seguinte, que depois da audição de hoje do Sr. Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, António Mendonça Mendes, fica evidente aquilo de que suspeitávamos, a de que João Galamba mentiu nesta comissão de inquérito. Mentiu quando disse que articulou com o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Secretário de Estado, António Mendonça Mendes, para o recurso ao SIS e quando este lhe tinha sido sugerido ou indicado pelo Secretário de Estado adjunto. Ficamos, por isso, com a informação mais segura de que foi da cabeça de João Galamba, ou da sua chefe de gabinete, por sua iniciativa, que partiu a chamada dos serviços de informações. Como sabemos hoje, faça a maior parte daqueles que têm comentado e analisado, trata-se de uma ação com contornos de duvidosa legalidade, se não clara, ilegalidade. Um contorno de abuso de poder também claro, conforme já vários constitucionalistas e até ex-responsáveis do Conselho de Fiscalização das Secretas determinaram. E, portanto, eu acho que, perante este contexto, nós temos duas hipóteses. Uma é aquela em que o Chega vai insistir novamente durante o dia de hoje, lamentando ter aqui o fazer, que é, depois da audição de António Mendonça Mendes, chamar novamente João Galamba a esta Comissão de Inquérito. É a última oportunidade que João Galamba terá de dizer a verdade sobre de que forma, quem e porquê lhe aconselharam a recorrer ao CIS. Em qualquer caso, daremos também conta hoje ao Sr. Presidente da Comissão de Inquérito que as declarações do Ministro João Galamba devem relevar para efeitos penais, uma vez que houve uma mentira a 90% de certeza, ou a 95% ou a 99%, dada sob juramento a esta Comissão de Inquérito. E, por isso, João Galamba poderá vir novamente, se o Partido Socialista aceitar que venha, e vamos tentar novamente que aconteça, porque achamos imprescindível que esta Comissão não encerre os seus trabalhos sem que João Galamba diga a verdade e sem que se saiba a verdade sobre isto, sobretudo antes do dia 14, que é quando vamos discutir a Comissão de Inquérito eventual à atuação do Serviço de Informações, e que as suas declarações sejam enviadas para o Ministério Público, para os devidos e feitos. Em qualquer caso, o Chega entende, como já entendia, que João Galamba não tem nenhumas condições de autoridade política para continuar a ser Ministro. E, para evitar nova pressão do Presidente da República, nova pressão do Parlamento, inclusive de membros do Partido Socialista, a decisão única e acertada seria a demissão do Sr. Ministro João Galamba até ao final do dia de hoje, para garantirmos que os trabalhos no Governo podem continuar e que esta Comissão pode continuar a trabalhar de forma, pelo menos, transparente e democraticamente com autoridade, o que não tem acontecido. Reitero o apelo que já fiz ao Primeiro-Ministro António Costa, demitir o Ministro João Galamba. Cada dia que passa que isso não acontece. É um dia de maior fragilidade para as instituições e de maior fragilidade para a democracia.